Dairon Gente, começando mais um novo vídeo De Metroid Dread Apresentado por Niela 2 Sejam muito bem-vindos Para as redes sociais, deixe um like E clique no botão de inscrição Para mais Detonado 100% Vou cobrar essa parede Efeito They can't super duro Não, não existe, ok Um recurso desconhecido foi adquirido, você não pode usar esse item ainda Salvar aqui E aí 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 Vamos lá Vamos para Perenia Xenxen, obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo